Onde comprar suplementos importados originais, pré-treino original, americano mesmo, termogênico americano de verdade, Miss Armes original, meu querido, meu querido, eu tenho muito falsificado. Hoje eu fiz um pedido da loja marrom.com, fiz não, recebi o pedido em menos de uma semana e tudo original, meu querido, e chega rápido e 100% confiável. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, inscreve no canal, deixa aquele like e hoje eu vou mostrar essa caixinha da loja marrom.com e falar pra você tudo como comprar, com desconto, tudo que você quer saber pra receber seus produtos importados originais. Tamo junto! Olá gente, voltando, bem-vindo ao canal do Guartur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guartur Costa, todos os revistos, as novidades saem primeiro no Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E se você quiser comprar suplementos importados, confiável, de um site confiável, meu querido, minha querida, lojamaromba.com e usa o cupom desconto Guartur que você vai ter um desconto, se não me engano, uns 10% de desconto, meu querido. Desconto top mesmo! E lá vem os produtos dos Estados Unidos, direitinho dos Estados Unidos, dos americanos, dos importados de verdade mesmo. Só que não sai de lá não, porque se saísse de lá, ia passar por alfândega, podia ser taxado. Não, esses produtos estão aqui no Brasil, tá? Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu na minha compra na loja maromba, tá? Então pra você ver que é confiável. E chega! Você viu aí a caixinha chegando? Tá aqui a caixinha, ó. Chega, meu querido, ó. Logotipo da loja maromba, tá vendo aqui? Chegou! Não sei se deu reflexo aí por conta da luz, tá? Então chega de verdade. Vem com nota fiscal. Esse daqui é nota fiscal, ó. Nota fiscalzinha. Vem com nota fiscal. Tudo direitinho, tá? Vem aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Vem tudo certinho pra você, beleza? Ó, tá aqui o Rádio 140, tá? Muita gente me perguntarei. E o Ostarino. Vou falar deles também hoje, beleza? Mas primeiro, o que eu vou mostrar pra vocês? Como que chega, tá? Lá na loja maromba.com. Você entra aí em www.lojamaromba.com, tá? Na hora que você fizer a compra, falando nisso, os produtos estão aqui, ó, lacradinho. Não abri não, vou abrir o lacro aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem tudo direitinho. Vamos lá. Entrei lá na loja maromba.com. Lojamaromba.com. Não é .com.br, não. É .com. Vai lá, faz o seu pedido. Tem a parte de pesquisar, ó. O que você tá procurando. Clica lá no que você tá procurando. Tô aqui no meu computador. E você coloca o que você quer, o que você tá procurando. Quer o Ostarino? Beleza. Aqui é o Ostarino mais o Rádio 140. Beleza. Vai lá e coloca. Beleza? Fez o seu pedido. Tem lá a parte pra você colocar o cupom. Aí lá no cupom você coloca o cupom UGuardu que você vai ter um descontão. Beleza? E tem a opção de envio, tá? Eu vi envio e tem PAC ou CDX. E eu aconselho você colocar CDX que chega rapidinho. Pra mim, meu, chegou em menos de uma semana, tá? E saiu sabe de onde? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, meu pedido foi feito no boleto. No boleto. No dia 8. Aí dia 8 já faz o pagamento do boleto mesmo. Fez o pagamento. Dia 9 já registraram o pagamento, tá? Dia 9 já registrou o pagamento. E, vou mostrar aqui, dia 10. Dia 10, ó. Já foi postado em São Paulo. Então sai de São Paulo capital mesmo. Tá aqui, ó. São Paulo SP. Saiu de São Paulo capital. Por isso que eu falo que sai daqui do Brasil. Porque se viesse lá dos Estados Unidos, poderia passar na alfândega. Porque você poderia ser taxado. Então você já sofre esse problema de ser taxado, tá? Você vai receber um produto americano sem problema de ser taxado. E lá tem o melhor pré-treme do mundo, tá? Tem o Piscotic lá. Tem os melhores termogênicos do mundo. Tem o Oxelite. Tem o Lipo 6 Black, o americano. Que é muito melhor que o brasileiro. É só cafeína. Esse americano não tem muito mais coisa. Tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Tem o Lipo Drano, que é o melhor termogênico da atualidade agora. O original. O americano mesmo. Então tem muita coisa lá na loja malão.com. Então dia 8 eu fiz o pedido. Dia 9 foi registrado um pagamento. E dia 10 eles já postaram, tá? Então no que já viu o pagamento. Se você pagar no cartão, eles já veem o pagamento na hora. Então se você pagar no cartão, no outro dia você já tem a notificação de envio. Então é muito rápido. Eles são super rápidos. Por isso que eu tenho a parceria com a loja malão.com. Porque eles entregam muito, muito, muito rápido mesmo. Foi, mandou pra mim. Eu moro em Goiânia. Pra quem não sabe, eu moro em Goiânia. Saiu dia 10. Sabe que dia que saiu pra entrega? Sabe que dia? Saiu dia 10, dia 11. Outro dia. Dia 10 foi postado e dia 11 já saiu pra entregar. Tá entendendo, meu querido? 8. Pediu dia 8, 9, 10, 11. 4 dias. 4 dias aqui em Goiânia. Por isso, em Sedex, tá? Você perde em Sedex, é super rápido. Paca e demora um pouquinho mais. Foi e me entregou nesse dia. Só que pra mim, no dia 11 eu não tava. Tá aqui, entrega não realizada porque eu não tava em casa. Tá? Eu peguei foi no dia 12. Mas se eu estivesse em casa no dia 11, eu pegava. Então, em 4 dias, chegou os meus produtinhos da loja malão. Super rápido. Lá nos comentários da loja malão, você vai vendo os produtos que todo mundo fala que se entrega super rápido. Beleza? Então, a grande maioria é menos de 10 dias. Menos de 10 dias. Em qualquer lugar do Brasil eu estou entregando. Então, sai de São Paulo, meu querido. Então, você não tem aqui problema de ser taxado na alfândega. Então, muito legal. E a loja Maromba é recomendada por mim e por vários youtubers e atletas. Tá? Então, é uma loja super confiável que tá muito tempo no mercado. E a número 1 de importação de produtos, importar de vendas, de produtos exportados no Brasil. Tá? Então, 100% confiável. Quer comprar? www.lojamaromba.com Eu vou fazer um empilhamento de Testolone, né? Que é o Rádio 140, mais o Osta Muscle, que é o Ostarini. Os dois. Esses dois aqui é de 10 mg. Como eu vou fazer empilhamento? Tem que ser de 10 mg. E eu vou explicar pra vocês o porquê no vídeo dos dois. Que eu vou explicar. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Rádio 140. Já tem um vídeo no nosso canal só sobre o Ostarini. E eu vou fazer um vídeo da combinação dos dois. Então, não perde esses vídeos, não. Que vai ficar muito top. Porque eu vou falar o que eu vou fazer. Isso daqui é de meu consumo próprio, ó. Tá lacrado? Tá vendo? Ah, você tá barulhando. Não, tô barulhando, não. Vou tirar o like aqui pra vocês ao vivo, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Ao vivo, meu querido, ó. Ó. Ao vivo, ó. Tirar aqui o papelzinho aqui. Ó. Produto original. Isso eu vou consumir, tá? Tá aqui, ó. Esse daqui, ó. É o Rádio 140. Tá bom? Uma capsulazinha aqui da 10 mg. Beleza? Essa daqui é da Enhaced Athlete, tá? Que eu vou utilizar. Recomendo. Marca muito boa. E o Ostar Muscle. Eu também vou abrir, meu querido, ó. Tá pensando que eu não vou consumir? Eu vou consumir. E vocês vão ver. E eu vou dar relatos do meu resultado com a combinação desses dois aqui. E quem quiser fazer junto comigo, meu querido, minha querida. Ah, entra na loja de marom.com e compra esses dois aqui, ó. Que você vai ter um grande crescimento até o final do ano, tá? Então, vou explicar. Porque essa combinação aqui é pra dois até três meses. Então, uma combinação muito top, muito poderosa. E vou explicar o jeito que eu vou utilizar e os outros jeitos que você pode utilizar essa combinação aqui. O Testolone, que é o Rádio 140, é uma testosterona base. E o Ostarine dá um bom crescimento muscular. Eu já ganhei sete quilos com o Ostarine, tá? Sete quilos com o Ostarine. Então, é um frasco de Ostarine. E a combinação desses dois aqui eu tô esperando porque, meu querido, minha querida, vai ser muito top. Uma testo base, outra pra crescimento. É como se fosse, assim, uma comparação meio chula, mas uma dura e uma década. Juntos, quase. Quase a mesma coisa, tá? E os dois não tem colaterais muito grandes, tá? O Ostarine, pra mim, deu zero de colateral. O Testolone, eu não posso falar nada com o Rádio 140 porque eu não tomei. Vai ser a primeira vez que eu vou tomar. E vou falar sobre ele, o que ele fez no meu corpo, tá? Então, eu vou começar por ele, pra ver o que ele faz. Vou fazer uns 15 dias com ele, ver os resultados. E depois eu vou fazer a junção dos dois. E vou falar pra vocês o resultado da junção dos dois também. Tudo aqui no canal. E com toda certeza, isso daqui dá muito resultado. Já vi muita gente fazendo essa combinação e ter grandes resultados, beleza? E se quiser comprar, www.lojamarompa.com, meu querido. Chega, chega. Eu vou deixar aí, ó, do ladinho aqui, ó. Todos os dados que eu falei aqui pra vocês. Tanto do meu pedido da lojamarompa.com, tá? Quanto o rastreamento dos meus correios, tá? Então, eu vou deixar aqui do lado, ó. Pra você ver que chega de verdade. Não é balela, não. Tá? Você vai ver nos comentários que muita gente falando dos produtos. Falando que chegou muito rápido. E produto original. www.lojamarompa.com, usa o cupom, desconto, o guardo. Chega de verdade, chega rápido e sai aqui do Brasil. O produto é americano. Eles importam dos Estados Unidos. Mas sai aqui do Brasil. Você não tem problema de passar da alfândega e ser taxado. É, meu querido. Aí, às vezes, para lá, Jesus amado. Aí você vai pagar duas vezes mais do que pagaria. Não, sai de São Paulo, como eu mostrei pra vocês. E chega na sua casa rapidinho. Dá lá, dá pra um lojamarompa.com. Usa o cupom desconto UGUARTUR. O link vai estar aqui na descrição. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Porque aqui, meu querido, minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal UGUARTUR. E tamo junto. UGUARTUR.